Música É nas urnas que os brasileiros decidem o destino do país. Escolhemos desde vereadores a presidente da república. Mas a população tem consciência da importância do seu voto? O repórter de justiça desta semana mostra o que um brasileiro precisa fazer para se tornar um eleitor. Você vai ver também as exigências feitas para quem quer ser candidato e o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral para proporcionar à população eleições transparentes e cada vez mais seguras. 71. Na verdade, beirando ali os 72 anos. E um entusiasmo que surpreende. Alguém duvida que este homem aí leve ao pé da letra a expressão melhoridade? Eu sempre falo para os meus filhos, né? Se você se alimenta bem, se você tenta viver uma vida despreocupada, você não vai resolver o problema do mundo. Você não vai resolver. Nervosismo, estresse. E passa longe desse carioca que mora em Brasília desde 1971. Além da atividade física, seu César Borba desliza com a parceira de dança de salão e de vida há 17 anos. Eles dançam vários estilos, mas é lógico que tem uma preferência, o bolero. Romantismo, atividade. O que mais um homem de 71 anos, aposentado, com um bom rendimento financeiro, uma família feliz e uma casa, poderia querer dar vida? Sabe o quê? Continuar a ter o direito de ajudar a decidir o destino do Brasil. Fiquei surpreso quando disseram que eu já não preciso mais votar. Eu falei, não, cara, eu sempre votei. Por que não votar? Eu tenho o direito de escolher alguém que vá comandar a minha vida, a vida do país. Eu tenho a obrigação, acho que é a obrigação de todo mundo, né? Você escolher, escolher bem. Felizmente, somos um país democrático. E a democracia significa, dentre outras coisas, que as pessoas poderão se insinuar, poderão se envolver, não só na administração da coisa pública, mas, acima de tudo, na escolha daqueles que vão administrar a coisa pública. Então, quando o cidadão vai às eleições, participa, quer como eleitor, quer como candidato, o que nós queremos é que haja uma perfeita sintonia entre o ideal maior, que é o ideal comum, com a vontade do eleitor. Tudo bem, pode continuar votando, seu César. E o senhor não está sozinho. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 6 milhões e 400 mil eleitores cadastrados estão nessa faixa etária, entre 70 e 79 anos de idade. Mas isso não significa que vão votar. É bom deixar claro, a Constituição Federal Brasileira isenta analfabetos, pessoas com mais de 70 anos e jovens com idade entre 16 e menos de 18 de irem às urnas. O voto, nesses casos, é facultativo. Entre os jovens com mais de 16 e menos de 18, existem mais de 3 milhões de cadastrados que, se quiserem, podem sim participar da festa da democracia. Pela lei, o estudante Caio Silva, de 17 anos, vota se quiser. Mas o rapaz não abre mão de escolher os políticos de Rio Branco, a cidade natal dele, capital do Acre, que vai ter eleições municipais para prefeito e vereadores em outubro deste ano. Muita gente tem um grande tabu em relação à política. Ah, é política? Não, não gosto, não quero me meter. Tem que se meter, tem que saber o que se passa. Para você estar ciente, você tem que ser um cidadão em ação, um cidadão ativo. Você paga impostos, as pessoas estão governando um local onde você mora. Então, interfere na sua vida e na vida dos outros, com certeza. Quem já tem 18 anos tem que tirar o título em um cartório eleitoral. Caso contrário, pode ser multado, hein? Para fazer o título, é necessário levar alguns documentos, como a identidade, mas valem também a carteira de trabalho ou a certidões de nascimento ou casamento. É necessário também um comprovante de residência, que pode ser conta de luz, de água ou até outra correspondência em nome do eleitor. No caso do homem, o documento que não pode faltar é o comprovante de quitação com o serviço militar, a carteira de reservista, por exemplo. O Tribunal Superior Eleitoral já divulgou números atualizados. O Brasil chegou a 140 milhões de eleitores. As mulheres são a maioria, 51,93%. Os homens representam 47,97% do eleitorado. E a exigência de documentos não para tirar o título, mas para votar, já foi alvo de discussão aqui na Suprema Corte Brasileira. É que a mini-reforma eleitoral, votada e aprovada pelo Congresso Nacional, impôs ao brasileiro que vota a apresentação no dia da eleição, não só do título de eleitor, mas também de um documento oficial com foto. A norma está sendo questionada pelo Partido dos Trabalhadores em uma ação direta de inconstitucionalidade. Ao apreciarem o pedido de liminar, os ministros do STF entenderam que não era preciso que o cidadão levasse dois documentos para votar. Bastaria apenas um documento oficial com foto. Mas se o eleitor não estiver na cidade onde ele está listado, no dia da eleição, aí é preciso justificar a ausência. O eleitor deve entregar o requerimento de justificativa eleitoral no dia da votação, mas se não der, terá até 60 dias após cada turno do pleito para mandar pelos correios ou apresentar pessoalmente o formulário ao juiz da zona eleitoral. Cada ausência deve ser justificada porque, se não, gera um débito com a justiça eleitoral, que provoca restrições de serviços para o cidadão. E depois de três vezes, pode causar até o cancelamento do título. E não tem motivo para tanta dor de cabeça não, viu? Quem mudou de cidade, por exemplo, pode transferir o título. Um processo tão simples que surpreendeu o Marcos. Ele votava em Curitiba e, a partir de agora, vai às urnas em Brasília. Eu sempre tive vontade de mudar, mas a gente sempre vai deixando para a última hora e aí, quando se aproxima do período eleitoral, fica muita gente e a gente acaba ficando com preguiça e acaba sempre justificando. Eu achei extremamente simples e fácil. Quando transfere, você não muda o número do título, né? Ele só faz o registro do local e você escolhe o local onde vai votar e ele imprime na hora. E aí você se pergunta, e quando a mudança é para outro país? Bem, o cidadão brasileiro, maior de 18 anos, que vive no exterior, também está obrigado a dar satisfações à justiça eleitoral nas eleições para presidente e vice-presidente da República. Ele tem que entregar um requerimento de alistamento eleitoral à embaixada ou consulado com jurisdição sobre o local onde ele vive. Já quem tem direito de votar mesmo estando fora do Brasil é amparado por previsão do Código Eleitoral Brasileiro. Serão organizadas sessões eleitorais no exterior, nas sedes das embaixadas e consulados gerais, com número mínimo de 30 eleitores inscritos. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal é responsável pelos eleitores que residem fora do país. Então nós temos uma zona eleitoral no Distrito Federal que abriga mais de 200 mil eleitores, que se dirigem às embaixadas, aos consulados e se habilitam e regularizam a sua situação junto à justiça eleitoral. E no próximo bloco a gente mostra quais são as regras para quem quer ser candidato. Eu volto já. Na busca por um país melhor, há quem queira mais do que votar. Quer representar a vontade do povo, assumindo um cargo político. Mas para ser candidato é preciso seguir regras. A gente mostra agora as exigências e os mecanismos para impedir que quem não ande na linha seja eleito. Eleições têm regras. A principal vantagem é a liberdade. A democracia é um regime sob medidas, vamos dizer assim, como já dizia o saudoso senador Mário Covas. Mas esse regime sob medidas significa que tem regras de funcionamento para cada instância da sociedade, para cada participação dos setores organizados. Você tem que participar com base na legislação, com base em direitos e também em deveres. Essas regras estão definidas na Constituição Federal e na Lei nº 4.737, de 1965, o chamado Código Eleitoral. E na Lei das Eleições, a 9.504, de 1997. A legislação define que o Brasil tem dois sistemas, o proporcional e o majoritário. São dois sistemas. Para aquelas eleições de um candidato apenas, só há uma vaga a preencher. O presidente da República, senador, governo de Estado, prefeitura, usa-se o sistema majoritário. Para a Câmara Federal, Estadual, Câmara de Vereadores, se usa o modelo proporcional. No caso do modelo proporcional, o voto dado nas urnas vai para o partido, que depois cria uma lista com os nomes dos candidatos mais votados. Para saber quantos candidatos serão eleitos, é feita a conta do chamado coeficiente eleitoral. Funciona assim. O total de votos válidos da eleição é dividido pelo número de vagas oferecidas para o cargo disputado. Depois, os partidos dividem o número de votos que receberam pelo resultado do coeficiente eleitoral. Assim, saberão quantas vagas aquele partido terá direito na Câmara ou no Senado, por exemplo. Quem entende de eleição e eleitor não tem dúvida. O brasileiro ainda não compreende como se dá o processo eleitoral. Toco, não aparece um rosto. Para que não aparece o nome do partido? Aparece um rosto. Em primeiro lugar. Então eu voto nele. Não, não, você está votando no partido dele. A ideia que o eleitor tem no Brasil é de que votem pessoas. Isso é falso. A partir da determinação da justiça eleitoral do TSE e do Supremo de que a titularidade do mandato é do partido político, está se dizendo, óbvio, com todas as letras, primeiro o movimento do voto era um partido. Eu queria que isso fosse mais amplamente reconhecido. O número que Caio aperta na urna é um voto de confiança para quem, na opinião dele, tem grandes chances de fazer a diferença. Eu escolhi quem vai governar, no caso desse ano, a minha cidade, por durante quatro anos. Muito tempo. A pessoa pode destruir a sua cidade ou pode ampliar ela de uma forma esplêndida. Então tem que pensar direitinho aí em quem votar e saber o que você está fazendo. É, Caio, é importante dar o voto para a pessoa que pode mudar. São milhares em todo o pleito que prometem isso. Melhorias. Em 2010, esse número foi de aproximadamente 20 mil candidatos. No Brasil, para concorrer a um cargo político, há algumas exigências. Primeiro é preciso ser eleitor. Deve disputar as urnas onde tem o domicílio eleitoral. Importante observar a idade mínima para o cargo. Para presidente, vice-presidente e senador, no mínimo 35 anos de idade. Governador e vice, 30 anos. Deputado, prefeito e vice, 21 anos. E para vereador, 18 anos de idade. A pessoa entra para um partido que, durante as convenções dos filiados, escolhe os que vão representar a legenda. O passo seguinte é ir até a justiça eleitoral e pedir o registro da candidatura. E é aí que a lista aumenta. São vários os documentos a serem entregues à justiça eleitoral por quem quer ser escolhido pelo povo. Entre eles, a cópia da ata da convenção do partido, as propostas apresentadas ao eleitor e o diploma de escolaridade. É preciso, no mínimo, ser alfabetizado. Tem ainda as certidões criminais e a declaração de bens. Tem um detalhe importante. Se algum cidadão quiser questionar a candidatura de uma pessoa escolhida pelo partido, informar que ela não tem condições de concorrer por descumprir uma das exigências, a lei permite isso. Os adversários ou o Ministério Público podem questionar este pedido de registro e dizer, olha, ele não pode ser candidato por esta ou por aquela razão. E aí apresentam alguma cáusula de inelegibilidade. Você tem uma série de situações que são as previstas na Lei 64, que foram, com algumas inovações, mantidas pela Lei 135, Lei Complementar 135, que você disciplina todos os impedimentos a que determinadas pessoas compareçam, apresentem seu nome para serem candidatos, para serem votados. A Lei Complementar citada pelo advogado é a conhecida Lei da Ficha Limpa, uma iniciativa popular que reuniu 1 milhão e 300 mil assinaturas. O texto foi aprovado pelo Legislativo em 2010. E a lei valerá integralmente pela primeira vez para as eleições deste ano, em outubro. A legislação, principalmente, impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado da justiça. Decisão de mais de um juiz. A grande inovação desta lei, no meu modo de ver, é que ela não exige mais o trânsito em julgado para que alguém seja considerado culpado e, portanto, inelegível. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a inelegibilidade não pressupõe culpa e, portanto, alguém pode ser inelegível independente de ter uma decisão transitada em julgado. Nos termos da lei, cumprindo o que a Constituição já previa no seu artigo 14, parágrafo 9, que a vida pregressa como causa de inelegibilidade. A expectativa é muito grande. A lei da ficha limpa é uma lei que brotou no seio da sociedade, veio da sociedade, veio para ficar. E nós acreditamos que ela coincide com a aspiração do cidadão de bem, que é ter um processo eleitoral limpo, transparente, mais do que isso, ter candidatos que efetivamente honrem os mandatos que aspiram. Em geral, não podem se eleger aqueles que respondem na Justiça por crimes como compra de votos, fraudes, falsificação de documento público, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, atos de improbidade administrativa. A lei da ficha limpa foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Por maioria, os ministros entenderam que a legislação é constitucional. E mais mudanças podem vir por aí. Tramita no Congresso Nacional a proposta de reforma política. Para ter uma mudança de reforma eleitoral, se fosse contundente, nós temos que ter uma nova lei dos partidos, a lei de aplicação do fundo partidário, a composição do número de candidatos, tem o problema das cotas para mulheres, mas tem outras minorias. Mulheres não são minorias, mas com participação, como candidatas são minorias, sim, mas tem outras categorias sociais que querem também participar, querem cotas. Tudo isso aí terá que ser discutido. E daqui a pouco você vai conhecer o trabalho da Justiça Eleitoral para garantir a segurança do seu voto. Não saia daí! Por trás de uma eleição bem-sucedida, tem sempre o trabalho de muita gente. E para que tudo dê certo, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais trabalham durante o ano todo. Um esforço para que o pleito seja realizado com segurança e transparência, refletindo a vontade dos eleitores. O trabalho da Justiça Eleitoral em todo o país não para, seja em ano de eleição ou não. O Tribunal Superior Eleitoral é o responsável por desenvolver os sistemas que vão ser inseridos na urna eletrônica. Um para cada etapa. Por exemplo, um sistema para o registro de eleitor. Outro para o do candidato. Para captação e apuração de votos, divulgação de resultados. Termina-se uma eleição. Nós fazemos a análise das lições aprendidas, registramos aquilo que teve o desempenho bom e aquilo que precisa ser melhorado. Baseado nessas informações, nós iniciamos um planejamento de desenvolvimento com foco sempre na melhoria. E tem um detalhe. Os sistemas desenvolvidos não permitem que as informações sejam alteradas. Seis meses antes da eleição eles são abertos, possibilitando os interessados, partidos políticos, OAB, Ministério Público, analisarem cada linha dos programas que serão utilizados. E no final desse processo eles são assinados digitalmente. É o que nós chamamos de lacração. E essa, digamos, assinatura, ela garante basicamente duas coisas. A autoria desses programas, ou seja, que foram efetivamente desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a sua integridade. Se caso houver alguma modificação nos programas, essa assinatura não confere mais. É o TSE que distribui para os tribunais regionais as urnas eletrônicas. Os TREs ficam responsáveis por guardá-las. Existem cerca de mil polos onde os equipamentos ficam. Alguns optam por deixar nos próprios cartórios eleitorais. Mas não é só guardar. Cabe à Justiça Eleitoral do Estado também garantir a manutenção e conservação das máquinas. Existe o processo de conservação, que se trata de, digamos, exercitar ou ligar as urnas e verificar o seu funcionamento. E existe um outro processo de manutenção propriamente dita. Ao se verificar que uma dessas urnas que foram ligadas, exercitadas, não funcionou corretamente, ela é automaticamente passada por um outro processo que faz a sua manutenção. De acordo com o TSE, a cada dois anos o eleitorado brasileiro cresce 5%. Isso exige um aumento no mesmo percentual com relação à quantidade de urnas encaminhadas aos municípios. As eleições de outubro deste ano devem contar com cerca de 500 mil equipamentos. A votação hoje é 100% eletrônica. Na prática, a urna está presente em todas as zonas eleitorais, de norte a sul do país. Chega de carro, de caminhão, até de canoa. E vai que no dia do pleito, ela falha. A Justiça Eleitoral, atenta a essa possibilidade, conta com equipamentos para fazer a substituição. Serão aproximadamente 500 mil urnas eletrônicas entre urnas de sessão, as urnas preparadas para substituir outros, que são as urnas de contingência, e as nossas urnas de reserva técnica aqui do TSE. E se a urna permite votação rápida, possibilita também uma apuração praticamente em tempo real. A transmissão de um boletim de urna ocorre da seguinte forma. Ao final da votação, o mesário digita os códigos de encerramento da votação na urna eletrônica, é impresso um boletim de urna, que é distribuído aos fiscais de partido. Existe também, dentro da urna, um pendrive, que nós chamamos internamente de memória de resultado. Essa memória de resultado, ela contém ali dentro a versão digital, criptografada e assinada digitalmente desse mesmo boletim de urna impresso. E a evolução trazida por essa tecnologia das urnas já chamou a atenção de outros países. A empresa brasileira, que é a principal fornecedora, trabalha em projetos para exportação. O equipamento, genuinamente nacional, já chegou a ser emprestado pelo TSE. A confiança na operação do equipamento e a simplicidade dele seduziram os estrangeiros, o que só confirmou a aprovação da urna dentro do país. A urna eletrônica foi aprovada, na última pesquisa das últimas eleições, por 94,4% dos entrevistados. Isso demonstra a nossa preocupação com a simplicidade, principalmente. É um equipamento muito simples do ponto de vista do eleitor. Nós não temos telas de toque, nós temos um simples teclado, muito parecido com o telefone. O método de votação também é muito simples. Isso facilita muito o eleitor votar, é muito rápido. Da urna de madeira, passando pela de lona, onde o brasileiro depositava a cédula de papel até a tecnologia da urna eletrônica. Pensa que acabou? Quando menos se esperava, mais uma tecnologia veio para dar mais confiança ao processo eleitoral brasileiro. Sabe como? Com a identificação do eleitor pela digital. A biometria já foi experimentada nas últimas eleições, em 2010, 1.136.140 eleitores deixaram a sua marca e assim foi confirmada a identidade deles. Para as eleições municipais deste ano, o TSE espera habilitar 6.700.000 pessoas para o uso dessa tecnologia de identificação. A biometria vem impedir fraudes que possam, eventualmente, ter inclusive a conivência de um mesário. A pessoa faz um registro das suas digitais e no momento que ela se apresenta à sessão eleitoral, ela coloca a sua digital no dispositivo de leitura e a urna verifica as minúcias daquela digital e compara com o banco de dados e garante ou não se é a mesma pessoa que fez o registro. Ou seja, elimina a possibilidade de uma pessoa se passar por outra e retira ali uma, digamos, uma autonomia do mesário que possibilitaria praticar um erro ou até mesmo uma fraude. Mesmo com a tecnologia que avança, não tem jeito. A mão humana ainda é indispensável no processo eleitoral. Até por isso, muitos cidadãos são convocados a trabalhar no dia da eleição. Afinal, o país tem dimensão continental e a justiça não tem servidores o suficiente para as eleições em todos os cantos do Brasil. E de mesário, a Ana Cláudia, secretária de gestão de pessoas do TSE, entende. Ela coordena um grupo de voluntários, gente que nem precisa ser chamada a participar, se apresenta de boa vontade. Nós temos na justiça eleitoral cerca de 2 milhões e 100 de mesários trabalhando no dia das eleições. É um efetivo muito grande e muito importante, porque os mesários, eles são a justiça eleitoral no dia da eleição. Eles são servidores da justiça eleitoral no dia da eleição. Quando não são voluntários, os mesários são escolhidos por critério de idade, profissão, formação. E são os cartórios eleitorais que indicam os possíveis candidatos que fazem parte da listagem de eleitores de determinada sessão eleitoral. Para ser mesário, tem que ter idade acima de 18 anos. Preferencialmente, o mesário vai trabalhar na sua sessão eleitoral, porque daí ele já vota também. Então, preferencialmente, servidores da justiça, pessoas que têm um curso superior, professores. A gente sabe que é tudo preferencial, que seja assim, 18 anos é obrigatório. Mas os demais é preferencial, porque no nosso país, nos rincões do país, nem sempre a gente consegue atender a esses critérios, de pessoas formadas, professores, servidores da justiça. É a população presente em todas as fases da escolha de seus representantes. Democracia só é democracia de fase se tiver a participação da população. Acho que é uma responsabilidade de todos nós sabermos e participarmos do país que queremos. Quer dizer, nós não podemos ser egoístas ao ponto de falar não tem nada a ver com isso. Temos sim, é a responsabilidade nossa pensar no país que os nossos filhos vão viver. E o Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Participe do RJ com a gente. Mande a sua sugestão para o e-mail da nossa equipe. repórter.justiça sem cedilha arroba stf.justo.br A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!